Fala, rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês é o Robc. Galera, estamos aqui de volta para mais um vídeo de Ritman 2. Para a sequência do contrato de gravamento que a gente começou no último vídeo, a equação de Somsack. Agora eu tenho que matar uma meninazinha doida aqui, uma outra japinha. É, que eu não sei quem é. Não sei onde que é. Não é japinha, né? Bangkok é na Tailândia, né? Mas parece japonês. Enfim, bora lá. Vou comer um bagulho aqui, mesmo setup. Tudo básico. Bora. Então eu acho que talvez essa jogatina não tenha como fazer esse sino silencioso, tá, galera? Eu vou tentar fazer. Se não der, meu filho, eu vou matar. E foda-se. Se for quem eu estou pensando que é, acho que não vai dar para fazer silencioso, não. Se for quem eu estou pensando que é, né? Beleza, vamos lá, então. Fazer a mesma sequência que a gente fez nos últimos vídeos. Opa. Não é a meninazinha que eu pensei, não, tá, galera? Então é outra pessoa. Boa. E agora, se esse cara vire, tem uma chave de pé de cabra aqui. Ah, é a minazinha que eu falei para vocês mesmo, galera. Falei? Que ia ser essa daqui, eu tinha certeza. Tá, o carinha, esse carinha vai vir aqui. Então, eu vou pegar a moedinha, vou botar aqui, porque ele está vindo para cá, galera. E a minazinha, eu vou chamar a atenção dela para vir para cá, então. Beleza. Acho que não vai ser tão difícil não, galera. É que o foda é que eu não pegando aquele maluquinho que entra aqui... Pode me dar problemas. Eu vou esperar aquele carinha primeiro, tá, galera? Eu sei que ele vai lá no banheiro depois... Se bem que dá para pegar ele no banheiro, né, velho? Ele não vai ter jeito. Beleza. Ok. Ok, ok. Ai, desculpa, desculpa. Corre, 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 corre. Ela está vindo. O que é isso? Boa! Ai, droga! Aqui virou bem na hora. O cara virou bem na hora. O cara virou de novo. O cara virou bem na hora. 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 Ah, algum maluco teve um acidente lá. Ok, eu vou cuidar dele. Sim, você me envolveu? Só um monstro poderia ter feito isso para mim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu marchar aqui. Deixa eu ver se ela vem até aqui. Deixa eu fechar aquela porta ali. Deixa eu pegar ele aqui então, vai. Aqui já tem dois já, né? Deixa eu ver se eu posso jogar ela. Ah, tem um bagulho lá embaixo. Vamos ver se ela vai até lá. Ah, o cara vai subir ali o guardinha. Droga. Que bad timing, hein? Péssimo timing. Droga. Ih, o cara vai ver o corpo do maluco ali. Nossa, não viu. Que legal. Eu não gosto de atrapalhar. Descute, né? O que foi isso? Ah! 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 É, não vai ser perfeito, não. Deixa eu já quebrar o pescoço dela. Boa. Vambora então, galera. Ah, aqui eu vou ser filmado. Beleza. Bom, nível 3 concluído. Acho que dá pra gravar o nível 4, hein? Foram 10 minutos agora de vídeo. Vamos ver. Vai lá. Bora. Nível 4. Aí vou eu. Boa. Vou pular aqui a animação pra ele sair mais rápido. Esse aí não foi cinco estrelas nenhum. Foi. Foi? Tá bom. Na câmara fria? Onde que é essa câmara fria? Eu não sei nem onde que é. Puta, vai dar ruim. Vamos jogar, galera. Mas talvez dê ruim. Talvez eu não consiga fazer nesse vídeo, hein? Puta merda. Não sei se eu vou conseguir fazer em 10 minutos. Não sei se eu vou conseguir fazer em 10 minutos. Acho que eu não vou conseguir fazer em 10 minutos. Eu não sei nem onde essa câmara fria. que ali nas duas salas que eu fui não era. Ali embaixo? Será? Não. Câmara fria. Cara, não faço ideia de onde seja. É, minha dificuldade vai ser essa. Eu não sei onde é que é. Eu tenho que carregar os corpos sem ninguém ver. Será que é naquela sala que a gente passou depois que matou a minazinha? Eu não vi se tinha mais alguma outra porta ali. A gente não sei, galera. Mas vamos descer aqui. Vamos pegar o uniforme dos... dos minheiros. Ah. Não, dá para desviar, Belice. O que é isso? O que é isso? Tá, o foda é que tem gente ali atrás, tá vendo? Tá, o nosso amiguinho... Vou deixar uma moedinha aqui. Acionado. Vou pegar a faquinha ali atrás. Depois eu tenho que nocautizar esses dois aqui, ó. Aí, a hora que o cara ver aqui... Ah, fechou deles. O que é que eu faço? Eu puxo e eu mato o cara, deixo ele aqui e vou cuidar lá da câmara fria. Porque aqui acho que ninguém passa. Então eu consigo matar o cara, deixo ele escondido aqui atrás da mesa. E depois tento levar ele empurrando até lá. Só que eu vou ter que nocautear todos esses malucos aqui, eu acho. Aí dá um trabalhinho aqui, hein, galera. Talvez eu tenha que fazer uma chacina aqui, mas tudo bem. O cara tá vindo. O que? O cara tá vindo. É isso, cara. O cara tá vindo. Também vou ter que nocautear esses dois caras aqui de algum jeito. O cara tá aqui do lado. Vamos lá. Deixa eu não ser tão difícil não, galera. Eu vou nocautear os dois. Se bem que eu acho que vou tacar uma moedinha. Eu tacar uma moedinha aqui. Enquanto o cara vai lá ver, o outro vai estar por de trás. Vou tentar, vamos ver. Ei, eu... Vai ver o que foi que foi que foi que foi. Sim, sim, sim. Vamos jogar os caras na câmara fria, né? Porque vai que enche o bagulho. Vai na geladeira mesmo. No final, na geladeira tá super tranquilo se eu guardar um corpo, né? O cara tá inconsciente na geladeira. Vai morrer, né? Não liga. Acho que alguém vai vir atrás do maluco. Ah, o nosso amiguinho ali, ó. Beleza. Acho que eu consigo atrair a atenção do nosso amiguinho pra cá. Na hora que ele vem aqui, vem pro fundo, né? Vamos ver se ele vem pra cá. Vamos ver se ele vem pra cá. Vamos ver se ele vem pra cá. Tá bom. Vamos ver se ele vem pra cá. Vamos ver se ele vem pra cá. Vamos ver se ele vem pra cá. . 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 Eu acho que eu consigo vir pra cá sem esse maluco Vou tentar Vou arriscar, hein, galera O maluco entrou, tá olhando ali O outro cara tá de coestas Só preciso que esse carinha aqui, ó, da bolinha ali vá embora Nossa, eu ainda bem que o cara não viu Meu pai Nossa, você só passou por pouco, hein Ferrei ali na porta, velho O outro cara tá de coestas O outro cara tá de coestas O outro cara tá de coestas Cara, eu consigo colocar mais alguém aqui, né Eu consigo, porque o cara não tá Eu tô aqui, né Eu tô aqui, né O que é que é que é que é que é que é? Maravilhoso Sim! O cara vai virar ali? Boa. Deu, galera. O chato é fazer isso, né? Onde que eu saí mesmo a última vez? Foi aqui, né? Foi aqui? Foi. É isso mesmo, galera. Tinha até uma portinha aqui, aquela portinha dela, ó. É. Cara, eu não precisava nem ter dado a toda essa volta. Pegando ela e o cara, eu posso vir para cá direto. Caraca, velho. Muito mais fácil. Quer dizer, muito fácil assim, né? Que eu vou ter que eliminar aqueles caras ali da câmara fria de qualquer jeito. Mas... Eu achei mais tranquilo. O que vocês acharam? Fazer por ali. Então é isso aí, rapaziada. O quinto e último nível vai ficar para o próximo vídeo, beleza? Já está longo pra caramba esse vídeo. Algo assim, né? Algo assim, né? Eu espero que eu não precise... Picotar o vídeo. Espero que o Playstation não picote o meu vídeo. Para poder... Editar o vídeo com mais tranquilidade. Mas é isso, rapaziada. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo. Tem um conteúdo aqui de Bangkok, galera, que eu não fiz no jogo original, tá? E eu vou fazer aqui para vocês, tá? Caraca, silencioso também. E tem um outro nível que saiu em Hokkaido. Que eu vou fazer que não tinha no Hitman 1. Tem só no Hitman 2. Vai ser bem legal. Sem mudar o disfarce. Mantei o disfarce do início da missão. Tá? Eu acho que eu posso caminhar lá como guardinha. Beleza, rapaziada. Então eu vou ficar por aqui. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo, beleza? Então, gente, valeu, um beijo, eu fui e tchau.